Estas duas finais de campeonato brasileiro que tinha, há a sensação de, sentimento de ver cumprido. Hoje fizemos aqui um jogo, uma vitória, melhor dizendo, muito importante. O jogo não foi tão conseguido como aquilo que seria mais próximo da nossa realidade, mas acho que todo o contexto pode justificar isso. Para nós era importante hoje somar aqui três pontos, ganhar. Ganhámos de uma forma bem feita por parte dos jogadores que trabalharam imenso para conseguirem este resultado. Portanto, mais uma vez satisfeito e de facto falta um pequeno passo para conseguirmos chegar aonde queremos também. Professor, boa noite. Júlia Camacho da Botafogo TV. O time acabou de ser campeão da América e hoje consegue uma vitória num estádio onde o Inter só tinha perdido uma única vez no Campeonato Brasileiro. Então, no caso, segunda derrota hoje. Mas queria que você falasse o quanto isso é importante, claro, para o jogo de domingo, valendo o título brasileiro. É, este Inter é uma equipa muito boa. Este Inter é uma equipa muito difícil de bater. E a verdade é que teve até a jornada anterior também a ser um candidato ao título. E fizeram aquilo que tem sido também próximo do que têm feito também. Nós fomos eficazes, é verdade. Não tivemos um volume de jogo ofensivo muito grande. Fomos uma equipa que procurou, acima de tudo, controlar o jogo. Depois do gol cedo, controlar exatamente esse mesmo jogo. Ter momentos de bom comportamento defensivo. Tentar atacar quando era possível. Mas acho que o contexto hoje era difícil de fazer muito mais do que isso. O importante hoje era a vitória, sem dúvida nenhuma. Para que nós pudéssemos continuar e depender de nós próprios naquilo que é um grande objetivo que temos. Porque, como eu disse, quando ganhamos a Libertadores, eu disse que isso não ia fazer com que a nossa missão ficasse por ali. Trabalhámos imenso por este campeonato. Falta apenas um jogo. Precisámos de um ponto. Temos um jogo em casa, seguramente com o estádio cheio, com toda a nossa torcida. Acho que é um ótimo momento e local para conseguirmos a consagração. Sendo que eu disse também aos jogadores, hoje foi um jogo de campeões. Isto é um jogo de campeões. Um jogo que dá títulos. E, por isso, a minha satisfação por aquilo que hoje fizeram em campo. Boa noite, Arthur Gilbares, do GE. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa logística toda, dessa loucura que o Botafogo está vivendo. Que vai sair agora, vai para Santa Catarina, pega o voo. E, de domingo, tem jogo. Jogou no sábado, enfim. E, no domingo mesmo, viaja para a Dorra para jogar o Intercontinental. Você já viveu alguma coisa parecida com isso? O que você pensa sobre essa loucura que é? Não, esta é a realidade. Aquilo tem sido o campeonato brasileiro e todas as competições que estão também. Ou que nós estamos em competição. A verdade é que... Acho que não estivemos em casa quase ainda. Saímos para São Paulo, para o jogo de Palmeiras, na segunda-feira. Andámos em viagem. Andámos quase que em Botafogo ou no Tour. para poder dar resposta. Mas percebam também que isso valoriza ainda mais aquilo que temos feito. Ou seja, toda esta caminhada e tudo aquilo que nós temos feito. Temos tido uma equipa que tem sido muito consistente e, acima de tudo, a conseguir ganhar. Ganhámos em São Paulo contra o Palmeiras. Ganhámos a Libertadores. Ganhámos hoje aqui outra vez. Temos o domingo para poder fechar as contas do título. Viajámos imediatamente a seguir nessa noite para a Doa. Portanto, para jogarmos no dia 11. É uma loucura quando pensámos nisto de uma forma em que os jogadores não têm tempo de recuperação. Não têm tempo de grandes pausas. Portanto, é continuado. E por isso que eu mais valor dou aos jogadores por aquilo que temos feito. Temos trabalhado imenso também naquilo que é o nosso departamento de recuperação. Que é extremamente importante. E aqui no Campeonato Brasileiro tem um papel fundamental. Fundamental para que nós possamos ter os jogadores sempre aptos e capazes de ter performance. Mas é isto. É também o preço de quem quer andar no topo e quem quer andar a jogar por títulos e a estar na elite. Portanto, é o preço que nós pagamos. Estamos dispostos a ele. Estamos a dar tudo para poder com que valha a pena aquilo e os sacrifícios que temos tido. E isso valerá a pena se nós conseguirmos, como conseguimos a Libertadores e conseguirem agora o título brasileiro. Seguramente tudo isso fica para trás e passa a ser história. E aquilo que fica no registro é a conquista dos dois títulos que nós procuramos e que ambicionamos. Um já está. Vamos em busca do próximo domingo. Arthur, boa noite. Queria que você falasse sobre o gol de hoje. Uma jogada ensaiada. Se você sinalizou isso naquele momento. Não consegui acompanhar. Acho que ninguém conseguiu ver isso. porque isso já aconteceu em outros momentos do Campeonato Brasileiro, da temporada. Queria que você falasse sobre isso. E também a finalização de Savarino, que foi um golaço. E ele tem feito alguns bons gols, bonitos gols. Queria que você avaliasse esse jogador a partir dessa questão dele de finalização. Se você considera ele um dos melhores finalizadores. Vocês não conseguiam ver, porque isto foi definido no vestiário. Portanto, tudo aquilo que nós vamos para dentro de campo já está previamente definido. E ontem, e por isso a satisfação dos jogadores, porque ontem trabalharam nesse sentido. O João Cardoso, que é o responsável pelas bolas paradas no Botafogo, trabalhou com eles insistentemente este lance. Fizemos mais um golo de uma jogada combinada em termos de bolas paradas. Também se ganham jogos assim. Portanto, é por isso que todos os detalhes contam. Tudo é importante. Tudo aquilo que é... E quando temos este volume de jogos, e este pouco tempo de recuperação também, e este pouco tempo de treino ou de trabalho, é importante que o detalhe esteja sempre presente. E os jogadores hoje executaram muito bem. Também acertámos bem o pontapé do Savarino para poder finalizar. É, de facto, um jogador, e por isso escolhido para aquele momento, porque é um jogador diferenciado naquilo que é a sua capacidade de finalização. Mas toda a gente trabalhou muito bem, desde o Tiago, o primeiro passo para o Alex, a devolução, a bola cruzada do Tiago outra vez para a finalização. Conforme tínhamos preparado, conforme tínhamos desenhado, o seu tudo na perfeição, perfeito. Três pontos que acaba esse lance por nos dar hoje aqui também. Boa tarde. Antes de mais, Pedro Saguera, RTP Portugal. Para já queria lhe dar os parabéns, e em nome de toda a nação portuguesa, o orgulho que nós sentimos pelo seu trabalho aqui no Brasil. Gostava-lhe de perguntar. Já conquistou a Libertadores? Está muito perto de conquistar o Brasileirão? Vai agora partir? De certeza que vai passar no Natal a Portugal. Já tem as molduras prontas para pôr as faixas de campeão? Essa é uma questão. Segunda. Eu tenho falado com muitos brasileiros, e sobretudo adeptos do Botafogo, que me dizem uma coisa muito simples. É que o Botafogo agora tem um pai que trata os jogadores como deve ser, e que incute uma mentalidade que nunca viram no clube. E gostava que eu falasse sobre isso. Obrigado. Sim, vou passar o Natal a Portugal, se tudo correr conforme planeado. Tem sido, de facto, uma campanha e uma aventura para mim, e diretamente para Portugal, aquilo que tem sido este trajeto que tenho feito no Botafogo. Tem sido uma jornada incrível, onde estamos, de facto, a fazer muita coisa bem feita. Obviamente que aquilo que hoje é reconhecimento tem muito a ver com aquilo que é resultados. Todos nós sabemos que as coisas funcionam desta forma. Mas há, desde sempre, que vocês foram percebendo, uma grande empatia naquilo que é a ligação que nós temos. Nós, equipa técnica e todos os jogadores, criamos um grupo de trabalho muito fechado, muito unido, muito capaz de poder ter um objetivo comum, onde sempre foi o Botafogo a prioridade, sempre foi a equipa a prioridade, sempre foi os títulos coletivos a prioridade. E isso faz-se através daquilo que é a honestidade, a qualidade do trabalho, a exigência, a responsabilidade, os momentos de lazer também que acabámos por ter e que aí somos todos iguais. São tudo momentos que nós conseguimos fazer com que o tempo que nós temos de convivência e de trabalho faça com que haja um fio que nos une, que nos liga. E esse fio é o fio daquilo que é a ambição que todos nós partilhamos. Portanto, esta questão da mentalidade faz parte também do trabalho que é necessário incutir e poder criar, só que isto também só consegue ser possível quando há resultados, quando nós conseguimos ter resultados que, de facto, possam fazer com que tudo isto tenha um sentido. E, felizmente, para nós tem sido uma época de sentido único, de ganhar, ganhar e continuar a ganhar. E, portanto, nós não podemos, nesta altura, baixar a guarda. Sabemos que temos tido um rival e o Abel Palmeiras têm feito também uma época extraordinária em termos de campeonato e têm feito com que todo este campeonato de 2024, o Brasileirão, tenha um valor acrescido, porque não tem sido nada fácil, tem sido uma luta constante e, dessa forma, poder ainda mais valorizar aquilo que é o trabalho que temos feito e esperar que possamos, como disse, coroar em casa no Nilton Santos no próximo domingo este título que tanto ambicionamos. O Jorge já citou outro português, Abel Ferreira, que também...